Nós estamos praticando um ato em benefício do Brasil, porque na medida que nós permitimos também a inserção de outros setores para a exploração do petróleo, do pré-sal, nós estamos também ampliando a margem de empregos. Os senhores sabem que o combate ao desemprego é um dos pontos fundamentais, essenciais e até justificadores do nosso governo. Portanto, este momento é um momento em que nós estamos construindo um Brasil onde os recursos naturais estão sendo postos efetivamente a serviço do bem-estar de nossa gente. Portanto, um Brasil voltado para o desenvolvimento.